Olá pessoal, vamos agora introduzir a parte de métodos instrumentais na análise quantitativa de princípios ativos. Então, os principais métodos instrumentais utilizados pelas análises quantitativas são a especofotometria, que nós vamos tratar na aula de hoje, e a cromatografia líquida de alta eficiência. Existem outros métodos instrumentais também utilizados na análise quantitativa de princípios ativos, só que não são métodos utilizados com tanta frequência, como a letroforese capilar, por exemplo. Então, no nosso curso, nós vamos focar principalmente na espectrofotometria e na cromatografia líquida de alta eficiência. Bem, então, os métodos instrumentais de doseamento eles se destacam por ser métodos mais sensíveis, como, por exemplo, a espectrofotometria. Ela é o método mais utilizado nas análises de rotina dos laboratórios de controle de qualidade dentro do território brasileiro. Se a gente for pegar, por exemplo, a farmacopéia americana, a gente vai ver que os métodos cromatográficos, no caso, o HPLC, ele acaba sendo o método mais frequente. Mas a espectrofotometria, ele é um método muito mais acessível, tem um custo muito mais baixo de fácil operação e de rápido resultado. Então, a gente vai ver na farmacopéia brasileira que existem diversos métodos para quantificação, tanto do insumativo, tanto da matéria-prima, quanto do produto acabado utilizando a espectrofotometria. Bem, então, só para a gente relembrar o espectro eletromagnético, o olho humano é capaz de perceber essa luz em uma faixa relativamente limitada, que é a faixa que nós chamamos da região do visível. Essa região do visível, ela compreende entre 400 e aproximadamente 700 nanômetros. Então, aqui essa região do visível. Só que o espectro eletromagnético, ele é muito mais amplo e envolve outras regiões, como de rádio, micro-ondas, a região do infravermelho, a região do visível, ultravioleta e raio-x. Então, basicamente, para fins de análise, né, a gente, para fins analíticos, nós utilizamos bastante a região do infravermelho, tá? E principalmente para a questão da identificação, que o infravermelho, ele é muito mais informativo. E para análise quantitativa, sem dúvida, a gente utiliza muito a região do visível e do ultravioleta. Então, a gente vai trabalhar, né, a questão da espectrofotometria, focada mesmo, né, nessa parte dessa região do espectro eletromagnético, que envolve os comprimentos de onda da região do ultravioleta e da região do visível. Então, essa região, ela é muito útil para análise quantitativa. Por quê? Porque boa parte dos fármacos, né, dos princípios ativos de nosso interesse, absorvem nessa região. Então, acaba sendo uma técnica muito útil, uma vez que a gente trabalha, basicamente, boa parte dos fármacos são compostos orgânicos. E compostos orgânicos que tenham dupla ligação conjugada vão apresentar absorção nessa região. Bem, então, para a gente lembrar a questão da absorção da radiação, só fazendo uma revisão muito breve, a absorção de um fóton por uma partícula elementar ocorre se essa energia que for fornecida coincidir com a diferença do estado fundamental para o estado mais alto, os estados mais excitados. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a partícula, né, no estado fundamental, a nossa molécula. E aí, uma vez que você fornece energia, né, através da radiação, ela, né, esse fóton dela vai para um estado mais excitado, vai para uma camada acima. Só que nessa camada, né, acima, ela vai absorver, né, essa energia, ela acaba retornando. Então, a gente lembrando, né, do estado fundamental de partículas e o estado excitado. E aí, essa diferença de energia entre o estado fundamental e o estado mais excitado equivale o quê? Equivale a absorção. E a gente utiliza esse, essa absorção como parâmetro para análise quantitativa. A gente vai entender um pouquinho. Então, essa energia, né, dessa transição de estado vai ser essa a energia do estado mais excitado menos a energia do estado fundamental. E aí, essa diferença caracteriza a absorção dessas moléculas. E aí, a gente vai ver que cada molécula vai precisar de uma quantidade de energia diferente, vai absorver uma intensidade diferente. Bem, e aí, a gente, sendo bastante objetivo nessa questão da absorção, então, o espectro de absorção, ele, né, ele é um gráfico onde vai mostrar essa atenuação desse feixe. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma fonte de radiação, tá, e eu tenho a minha amostra em solução. E é a que a gente representou por uma cubeta. E aí, eu vou ter essas partículas. Quando eu, quando houver a incidência desse feixe, o que vai acontecer? Essas moléculas vão absorver parte dessa energia e vão transmitir uma porção menor. Então, aqui é o que acontece, o que é essa atenuação do feixe, né, onde você vai ter o que? Uma absorção. E essa medida de absorção, ela é proporcional à concentração da amostra, né? A gente vai entender um pouco como isso pode ser bastante útil nas análises quantitativas. Então, percebam que o feixe, ele entrou com uma determinada intensidade, as moléculas aqui presentes em solução absorveram uma parte dessa, né, desse feixe e transmitiam uma parte menor. É exatamente o que acontece em uma cubeta. Então, aqui você incide, né, essa energia, esse feixe. As moléculas aqui vão absorver parte dessa energia e vão transmitir, tá? E aí o que acontece? Essa absorção desse feixe, ele é proporcional ao caminho óptico. Então, quanto mais longo esse caminho óptico, você tem mais moléculas podem interagir com esse feixe, realizando a absorção e, consequentemente, diminuindo a transmitância, tá? E proporcionar uma concentração e a absoratividade molar, que a gente vai ver que é uma constante intrínseca de cada molécula. Então, quando a gente padroniza esse tamanho, né, desse feixe, utilizando as cubetas, o que que vai variar? O que que vai variar? Vai variar a absoratividade molar, que é intrínseca da molécula e a concentração. Então, quanto, se eu me refiro à mesma molécula, quanto mais concentrada ela estiver, mais ela vai atenuar esse feixe. Maior vai ser a absorção, então maior vai ser a concentração. E isso pode ser muito útil nas análises quantitativas. Então, por isso que a espectrofotometria, ela é uma das técnicas mais utilizadas para análise quantitativa de fármacos, tanto diretamente no espectrofotômetro, quanto utilizado como um detector de um HPLC que a gente vai ver na próxima aula, né? Na verdade, a gente tem ali os detectores de arranjo de fotodiodo, de UVV, são espectrofotômetros acoplados ao final ali da coluna, como meio de detecção, tá? Então, a gente tem, né, quando a gente vai, por exemplo, variando essa intensidade desse feixe, o que que você vai ter? Você vai ter que cada molécula, ela vai ter uma absorbança em um determinado comprimento de onda, um determinado máximo de comprimento de onda. Então, aqui a gente tem um gráfico onde a gente bota no eixo Y a absorbância, o quanto ela absorveu daquele feixe, versus o comprimento de onda, o que foi selecionado. Então, essas amostras, elas passam nesse feixe, elas passam por um monocromador, que vai selecionar uma faixa estreita de um determinado comprimento de onda, e aí, a depender desse comprimento de onda, moléculas podem ter maior ou menor absorção. Então, se a gente for ver essa varredura aqui no visível, por exemplo, de uma amostra, a gente vai observar aqui, aqui, né, a absorbância versus comprimento de onda. E, mais ou menos, aqui em 520, né, a gente vê que foi onde essa molécula apresentou maior absorbância. E aí, a medida, né, que foi novamente aumentando o comprimento de onda, a absorbância foi sendo reduzida. Então, aqui a gente chama de varredura da região, né, nesse caso, da região do visível. Então, normalmente, a gente seleciona o comprimento de onda para fazer a leitura da amostra, fazer análise quantitativa aqui, ó, onde o comprimento de onda do qual aquela molécula tem máxima absorção. Então, a gente consegue isso, né, isso é bastante interessante a gente utilizar a estratégia. Por quê? Porque eu vou aumentar a sensibilidade do meu método. Então, aqui, por exemplo, se eu fosse utilizar, escolher um comprimento de onda para quantificar essa molécula, eu escolheria aqui, ó, em torno de 520. Porque, com o comprimento de onda de 520, eu tenho máxima absorção dessa molécula, consequentemente, eu tenho uma maior sensibilidade desse método, tá? E aí a gente vem para a lei de Bia, né? Então, a absorbância, ela é proporcional, como eu falei para vocês, ao caminho óptico percorrido. Quanto mais longo esse caminho, mais moléculas vão conseguir interagir com o meu feixe e também proporcional à concentração da espécie absorvante, tá? Então, essa absorbância vai ser o quê? Ela vai ser proporcional à concentração e o tamanho e o comprimento do feixe. E também a absorvividade molar, que ela é intrínseca da molécula. Então, a partir da lei de Bia, a gente consegue estabelecer relações quantitativas entre a concentração da amostra e a absorção. Então, eu tenho aqui um sinal analítico, né? Que é a absorbância e eu tenho aqui uma variável que é concentração. Então, se isso for proporcional, eu posso utilizar essa relação para propor métodos quantitativos, tá? Então, essa absorvividade molar, ela é intrínseca. Então, se ela vai ser fixa, né? A absorvividade molar, porque eu estou quantificando um determinado fármaco. O meu caminho óptico também vai ser fixo, porque o tamanho da cubeta ali no meu espectrofotômetro também vai ser o mesmo. A única coisa, a única variável vai ser a concentração. Então, eu fixando a absorvividade molar, porque é a mesma molécula, fixando o caminho óptico, a única coisa que vai variar aqui é a concentração. E aí, essa concentração vai ser proporcional à absorção, à absorbância. Então, a partir disso, nós conseguimos realizar análises quantitativas, né? Utilizando a lei de BIA. Então, claro que a lei de BIA tem alguns desvios, ela não vai funcionar para qualquer faixa de concentração, né? Então, vai chegar uma determinada faixa de concentração que eu já não vou ter essa linearidade. Como é que eu sei isso? Primeiro, você pode buscar essa informação na literatura, para uma molécula que você quer quantificar. Já tem algum trabalho mostrando quais são as faixas de concentração? Se não, é testando. Então, você pode ir para a bancada e aí você vai fazer diferentes concentrações dessa amostra e observar se ela é proporcional, né? Se a absorção continua sendo proporcional à concentração. E vocês vão observar que vai chegar uma determinada concentração que ele vai tender a estagnar, que a absorção já não vai crescer proporcionalmente em relação à concentração da amostra, tá? Então, a lei de BIA é aplicada a sistemas com baixas concentrações. Então, a lei, ela tem essa limitação. A gente trabalha com moléculas com amostras, né? Com padrões muito mais diluídos do que o que a gente está acostumado, por exemplo, com as volumetrias. Então, altas concentrações, né? Você vai ter ali uma dificuldade para trabalhar. Então, aqui, por exemplo, né? A gente está mostrando aqui um gráfico onde eu tenho a absorvância de um determinado analito versus a concentração dele. Então, a gente percebe que aqui a gente tem um aumento proporcional, tá? Então, aqui, fazendo a leitura em 430 nanômetros. Como eu selecionei esse comprimento de onda? Primeiro, eu fiz uma investigação para saber o meu analito em qual é o comprimento de onda que ele tem uma absorção mais intensa. Então, nesse caso, verificou-se que essa absorção, que esse pico de absorção é em 430 nanômetros. E aí, uma vez selecionado o comprimento de onda, o que a gente vai fazer? A gente vai agora investigar a faixa de linearidade. Então, aqui, a gente tem... fizeram soluções, né? Com 4, 8, 12 e 16 mol por litro, tá? E aí, o que que eles perceberam, né? O que que eles perceberam? Que aqui a gente tinha, né? Uma certa linearidade. Quando a gente vai para esse outro gráfico, aqui a gente tem concentrações em mol, que é 0,05, né? 0,1 mol, né? Versa a absorvância. Percebam que ele... Se a gente traçar uma linha imaginária, né? De linearidade, e aqui os pontos da curva, o que que a gente observa? A gente observa uma linearidade até um determinado ponto. Quando chega mais ou menos aqui, ó, o que que acontece? A minha absorvância, ela já não aumenta proporcionalmente em relação à concentração. Então, ele vai tender a estagnar. Então, aqui é o limite da lei de Bia, né? Então, aqui a gente vai vendo, né? O desvio que ele vai tendo dessa linha de tendência, né? Até onde vai a linearidade. E a gente vai ver que em concentrações mais altas, eu perco essa linearidade. Então, eu já não posso mais trabalhar, por exemplo, aqui, acima de 0,1. Acima de 0,1, já é uma concentração que não seria adequada para essa molécula, para realizar uma análise quantitativa por espectrofotometria, tá? Então, em termos de instrumentação, só para a gente revisar. Os aparelhos, eles vão possuir uma fonte, né? Essa fonte, ela são lâmpadas, né? De tuxtênio e de deutério. Então, normalmente, os instrumentos mais modernos, né? Hoje, né? A gente já tem instrumentos mais modernos, eles vão possuir as duas lâmpadas. A lâmpada de tuxtênio, ela vai emitir uma radiação na região do visível. Enquanto que a lâmpada de deutério vai emitir radiação na região do ultravioleta. Então, normalmente, os instrumentos que a gente tem hoje, eles possuem, né? Os mais antigos, não. Os instrumentos de 10, de 20 anos atrás, às vezes, eles só tinham uma das lâmpadas. Mas hoje, a gente já tem instrumentos, né? Não se fabrica mais apenas com uma dessas lâmpadas. Então, você tem a lâmpada de tuxtênio, que vai emitir na região do visível, e a lâmpada de deutério, que vai emitir na região do ultravioleta. Então, a depender do seu equipamento, quando você for realizar a leitura, você vai ter que, né? Normalmente, a gente liga as duas lâmpadas, né? Ou se eu só vou trabalhar na região do ultravioleta, eu tenho que ligar a lâmpada do ultravioleta. Ligar essa lâmpada, gente, e aguardar pelo menos uns 30 minutos até que essa radiação seja uniforme, porque isso pode se interferir na minha leitura. Então, esses instrumentos, balanças, espectrofotômetros, você não pode imediatamente ligar o aparelho e fazer a leitura. Eu vejo isso muito no laboratório, às vezes a pessoa tá com pressa, e não se atenta pra isso. E aí, a sua leitura, com certeza, seu resultado, ele vai ser comprometido. A mesma coisa de um forno. Você vai, por exemplo, assar um bolo, se você acabar de ligar o forno e colocar o bolo pra assar, o forno não vai imediatamente atingir aquela temperatura instantaneamente. O forno, ele vai levar um tempo pra atingir até lá seus 200 graus, 180 graus, a temperatura que você for utilizar. Então, o seu bolo, por exemplo, que estava previsto pra ficar pronto em 30 minutos, ele vai ficar pronto em 30 minutos a partir do momento que o forno já tiver atingido aquela temperatura de 180 graus. Tá? Então, se eu contar 30 minutos no momento que eu liguei o forno, quando eu tirar o bolo, o bolo não vai estar completamente assado. Então, essa é uma analogia que eu digo com meus alunos em relação a esses instrumentos. Então, você, normalmente fabricante, né, ou a gente adota esse período aí de 30 minutos, a mesma coisa da balança. Balança analítica também, então você liga, né, então liga, chega no laboratório, eu vou utilizar o espectrofotômetro, ligo o espectrofotômetro, ligo a lâmpada, ou as duas lâmpadas, caso for utilizar as duas, e vou fazer alguma coisa. E aí, daqui 30 minutos, eu começo minha leitura. Por quê? Se eu iniciar minha leitura antes, né, desse período de estabilização do feixe, a minha absorvância, ela vai estar prejudicada. Então, o meu procedimento, ele não vai ser reprodutível. Então, aqui, né, normalmente esse instrumento, ele tem essa fonte, lâmpada de tungstênio para emitir na região do visível, lâmpada de deutério para emitir na região do ultravioleta. E aí, você tem um seletor, meu monocromador, de comprimento de onda. Então, aqui você vai ter prismas que vão selecionar o comprimento de onda que você for trabalhar. Então, vamos supor, vou trabalhar em 230 nanômetros. Beleza. Então, ele vai, desse feixe todo aqui, né, 230 nanômetros, ele tá na região do ultravioleta, então ele vai pegar apenas o feixe que me interessa, de 230 nanômetros. E aí, aqui a gente tem onde a gente coloca a nossa amostra. Então, ele vai pegar aquela radiação enorme e vai selecionar o comprimento de onda que eu quero, né, através de prismas. E aí, ele vai entrar em contato com a minha amostra. E minha amostra vai absorver essa energia, a parte dessa energia. E aí, você tem uma, né, o detector, ele vai já ver quanto transmitiu e já fazer os cálculos de quanto absorveu. E aí, você vai ter, né, ali o registro. Você vai visualizar quanto foi que a sua amostra absorveu. Então, isso aqui é a instrumentação básica de qualquer espectrofotômetro. Claro que a gente tem aí alguns mais ou menos sofisticados, tá? Então, a seleção do comprimento de onda, como eu falei com vocês, é fundamental que a gente pegue um comprimento de onda onde a minha molécula tem o máximo de absorção. Porque a gente tem também menores variações de leitura e maior sensibilidade do método. Então, eu não sei qual é o comprimento de onda. Primeira coisa, eu vou ver na literatura. Na literatura, pra essa molécula, qual é o comprimento de onda que se utiliza? Então, você primeiro vai na literatura, ou na farmacopéia, ou no compêndio. Se eu não tiver essa informação, você faz a varredura desse comprimento de onda. Você pega uma molécula, você faz a solução e vai anotando, observando a absorbância dele em uma larga faixa, olhando, sei lá, de 2 em 2 nanômetros, de 5 em 5 nanômetros, até você ver qual é o comprimento de onda que a sua amostra tem maior absorção. E aí, quando você verificar esse comprimento de onda que a sua amostra tem maior absorção, beleza, esse comprimento de onda, ele vai ser o comprimento de onda adequado pra eu fazer a minha análise quantitativa. Tá? Bem, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho, né, dessa aplicação em relação a amostras farmacêuticas.